Vitor Gabriel teve a síndrome de street. A doença provoca má formação na criança durante a gestação. Ele nasceu em Anápolis com problemas na circulação da perna e com os dedos colados. A perna já está bastante inchada e dolorida. A mãe conta que a gestação foi normal até o sétimo mês, quando o bebê nasceu, pouco depois dos últimos dois exames de ultrassom, que revelaram o problema. É a hebrida amniótica que deu dentro da placenta. Aí o nenenzinho nasce com síndrome de street. Aí de 600 mil casos, um bebê pode nascer desse jeito. O bebê ficou uma semana na UTI e mais um mês internado, até ganhar peso. Mas, ao ter alta, não foi encaminhado a nenhum especialista. Sem condições financeiras de buscar um tratamento, Fernanda e a mãe procuraram alguns hospitais públicos em Anápolis e Goiânia, inclusive o Crer. Mas, em todos eles, a recomendação foi a de amputar a perna. E os médicos querem amputar a perna dele, né, pelo SUS. O único jeito é amputar. Nem discute com outra possibilidade, não? Não. Até a médica lá do Crer mesmo falou que se fosse filho dela, ela tentaria fazer uma cirurgia. Se não der certo, amputaria. Mas a gente pediu para ela, ela falou que não fazia. Era só amputação. Por onde a família passou, a resposta foi a mesma. O único que deu esperança foi o doutor Zacarias Calil. Ele disse que a cirurgia é de risco, mas é possível. O problema agora é o preço. 12 mil reais. E a família não tem de onde tirar esse dinheiro. A luta é contra o tempo. O médico deixou claro que o sucesso do procedimento depende da rapidez da intervenção. O bebê cresce rápido e a má formação só tende a piorar. Desempregado, o avô de Vitor Gabriel, pede ajuda financeira a quem puder. Todo mundo ajudasse um pouco, chegaria os 12 mil reais. Todos têm fé na recuperação do bebê e querem vê-lo feliz e saudável, o mais breve possível. Vai crescer saudável, brincando, jogando bola e tudo mais.